BATATÁ Eu sei que você vai se divertir Ele não vai parar Enquanto você não rir Ele não vai parar Enquanto você não rir Nossa! Nossa cabeça Bata o pé no chão Feche os braçinhos Rebola de montão Essa é a dança Do macaco brincalhão Nossa cabeça Bata o pé no chão Feche os braçinhos Rebola de montão Batata Essa é a dança Do macaco brincalhão Que bonitinho Batata Pula de carregado Gosta de banana pra caramba Gosta de ser macaco É um grande amigo das crianças Com suas macaquices Sei que você vai se divertir Ele não vai parar Enquanto você não rir Enquanto você não rir Ele não vai parar Enquanto você não rir Coça a cabeça Bata o pé no chão Feche os braçinhos Rebola de montão Essa é a dança Essa é a dança Do macaco brincalhão Coça a cabeça Bata o pé no chão Feche os braçinhos Rebola de montão Essa é a dança Do macaco brincalhão Do macaco brincalhão Vai e volta ani Obrigado.